Paulista sobrando, boa bola na canhota, tentou de longe, o Willian Bigode dominou, de lado rolou pro John Arias E agora vai fazendo o gol, preparou, tocou no cantinho, sacudinho, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo Gol É gol do Flamengo, 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 é gol do Flamengo Gol do Flamengo, começa quente minha gente, é o Fusão abrindo, abrindo caminho pra uma classificação praticamente improvável Matheus Martins com a 37, agora no placar do Netflux Martinelli, ele tenta caminhar pelo grande círculo, volta a lance, bola recuada agora pro Cris Silva Abre jogo no setor, o Canhoto pro John Arias, dominou de prima pro Cris Silva, pro jogador John Arias Lá do Canhoto avança o Fluminense, boa bola, meia canhota, lá vem o Flux chegando, o Martinelli invadiu o Arias Agora apontou, chutou, completou, sacudiu Gol É gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo É gol do Flamengo, é gol do Flamengo, é gol do Flamengo Com dois minutos de bola, valendo O Canhoto aumenta, pula carminha gente Canhoto, camisa 14, agora Fluminense, irresistível Fluminense 2 Oriente Petroleiro, Velo de Caixirinho Abre bola pro setor direito, bom lance pra Nonato, levantando a bola, batendo a zaga, sobrou Volta pro próprio Nonato, ele pega a sobra, levantando pra boca Abre bola contra o Taquini, quer constantemente E morreu, vai do Flamengo! E vai do Flamengo, vai do Flamengo! items. wiós! Ai do Flamengo, vai do Flamengo, arrastando a bolívia! Três gols, dois gols do cano E o outro gol do Matheus Martins Agora no placar do Metiflu Pra você, Fluminense 3 Oriente Zero, Siri O Martinelli pelo meio campo Volta pro Nonato, mais atrás pro Manuel Tem muita caminhada pela altura do grande círculo Rola a frente, ali corti pro Matheus Martins De lado, pro Nonato, ele curta a fronteira Ele vai do campo de ataque, Nonato avançou Carregou, rolou no vazio, na direção do Matheus Martins Boa bola, é pra direita, pra Lucas Claro na direita, vai cruzar, levantou, a bola pingou Sobrando, é agora, João Lárez e Mendoza Acrediu GOOOOOOOL O do Fluminense É da fusão, João Lárez João Lárez Camisa 21 com 16 Minutos de jogo Aumenta o Fluminense Na Bolívia, João Lárez Camisa 21 agora, Fluminense Caindo de 4 a equipe Da casa, Fluminense 4 4, 4, 4, Oriente Bum, Siri Ainda dá, meu amigo E o coração lá em cima A emoção A flor da pele E o Fluminense Não desiste mesmo, Siri Entra na área, bigode Preparou, chutou, cruzado Agora completou E Mendoza, acudeu Caio Paulista E o Fluminense E o Fluminense É o quinto do Fluminense É o quinto, minha gente Uma missão Uma missão que parecia Improvável Impossível O Fluminense Está fazendo com que essa missão Vire provável E vire realidade Faltam dois E agora no placar do Netflux Fluminense 5 5 Mão cheia Mão aberta Espalmada Fluminense 5 Oriente 1, Siri Lance Lá viu Matheus Martins Vai fazer o sexto Invadiu Faz, faz, faz Fez É o teu funcionamento É o teu funcionamento É o meu funcionamento Matheus Martins Matheus Martins Matheus Martins Da base Uma joga besta O sexto do Fluminense O Fluminense está avassalador Insofismável Fluminense 1, 2, 3, 4, 5, 6 Fluminense meia dúzia Oriente 1, Martinelli E agora Interliga Defesa meio campeão Que bom lance Na canota Cris Silva Invadiu Fez a fita Vai fazer o sétimo Preparou Apontou Chutou Gol Gol É dofuso É dofuso Aço na Bolívia Que jogada linda John Marias Martinelli John Marias Roladinha pra canhota E um gol de placa Do Matheus Martins Fiz uma linda finta Deixou o adversário sentado Sem pai e sem mãe E com categoria Coloca a bola no fundo do barbante Agora com oito de bola rolando E a etapa final de jogo na Bolívia Fluminense Sete Sete Um pro Oriente Estou canhoto Tentativa do Cris Silva Lançou no vazio pro Willian Bigode Tá desmarcado Lá da esquerda O lateral da grande área Vai pro fundo Adianta muita bola Sai com bola e tudo Valeu lance Rolou pra trás E o do Cano É gol Gol É dofluxão É dofluxaço Na Bolívia Germancano Faz o L Aos treze Treze de bola rolando É o oitavo gol Do Fluminense Na Bolívia Estádio Ramon Aguilheiro Uma jogadaça No bigode Aqui na canhota Agora No placar do Netflux Fluminense Oito Oito Oriente Petroleiro Um Escanteio que favorece o Flux Meia direita Campo ofensivo Vai pra cobrança Bigode Dezessete na camisa Expectativa Na Bolívia Levantando em centro A bola pingou Toca de cabeça É gol Gol É dofluxão É dofluxaço No Ramon Aguilheiro Na Bolívia É o nono De cabeça O cruzamento Feito Escanteio cobrado Manuel Camisa 26 Aos 21 21 de bola rolando Etapa final De jogo No Ramon Aguilheiro Na Bolívia E agora No placar do Netflux Fluminense Bonitão Na frente Galera Rindo à toa Feliz da vida Fluminense 9 9 1 Pro Oriente Siri Falta o Fluxo Manoel Vira jogo No grande círculo Até a perna direita Do Lucas Claro Amacia Poz na grama Linda Finta Carregando Na faixa central do campo Abre bola aqui Na canhota Pro jogador Que era o João Ares De perna direita Ele partiu pra dentro Rolou na frente Boa bola pro Willi Bigode Entrada da linha Da equipe adversária Ele carrega Atento Cruzamento Ficou ali o toque Na frente Bom lance Luiz Henrique John Kennedy Vai fazer Preparou Vai fazer De placa Emendou Gol Gol É do Fluxo É do Fluxo Na Bolívia Mais um gol Do Fluxo Décimo Da partida Aos 30 30 Willi Bigode Aos 30 Anibola rolando E agora No placar Do Net Fluxo Fluminense 10 10 Oriente 1 Ciri 1